Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, hoje eu tô aqui pra um vídeo um pouco diferente, né galera? Eu tô pra falar que primeiramente eu preciso comprar um microfone. Como eu falei, esse microfone da OX, né, o microfone é o Rook MG100 da OX Game, né? Ele, mano, ele é muito bom e é muito barato. Só que o problema dele é que a qualidade de áudio dele não é tão boa. E ele tá meio que com o cabinho quebrado, então eu preciso comprar um novo. Enfim, dito isso, né, eu tô fazendo lives, tô praticamente todos os dias tentando arrecadar dinheiro. Óbvio, gente, é aquela coisa, né? Quem puder doar, doa, mano. Quem não puder, doa o teu tempo, doa o teu like, doa a tua atenção aí comigo, que já é o suficiente. Enfim, dito isso, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, mano. Eu tô em dúvida entre dois microfones que eu vou falar pra vocês. Eles são, digamos assim, ó, topo de linha, mas são muito caros. Mas a qualidade de áudio também é uma coisa absurda, mano. Absurda. Mas eu recomendo, gente, esse aqui me durou praticamente um ano, um ano e meio. Custou R$149,00, eu comprei na Digimer. E tem vídeo de unboxing dele, se vocês quiserem um microfone bom e barato. Durou, mano, durou. Só que eu como usava todos os dias, várias vezes ao dia, acabou que o cabinho já não é muito resistente. Então se eu mexer ali no USB, já dá problema, tá ligado? Então por isso que tem alguns vídeos meus que tá me enchiado. Enfim, é uma outra coisa, né? Mas a questão é que eu estou em dúvida entre dois microfones. E eu vou mostrar pra vocês agora, então, vem comigo. E o legal é que eu não botei a tela, mas eu vou botar a tela agora. Fazendo tudo ao vivo, é isso aí mesmo, mano. Vamos lá, mudar aqui, ó, pra captura aqui. Beleza. Estamos aqui com la telita, mano. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui pra vocês verem. A gente tá no site da Kabum, antes que alguém pergunte, tá, mano? Sitezinho da Kabum. Primeiramente, eu estou entre... Deixa eu botar o microfone certo. Eu estou entre o microfone Gamer HyperX Quadcast Antivibração LED Preto e Vermelho. Que é o modelo HXM CQC 8BK, no caso. Galera, no dia de hoje que eu tô gravando, é dia 11 de março de 2021. Ele tá mil reais à vista. A princípio é esse aqui que eu vou conseguir comprar. Que eu vou investir o dinheiro do YouTube que eu vou ganhar. Que eu vou investir o dinheiro das donates na live. A minha ideia é pagar esse microfone com as donates, mano. O cara, a pessoa que me doa um real, dois reais, todas as lives, eu vou comprar... Eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou comprar parcelado e a minha meta é cem reais por mês de donate. Tentar isso, mano. Pra poder pagar a parcela, tá ligado? Por exemplo, doze vezes de cem reais, se as pessoas conseguirem doar durante um mês. Tipo, se eu fizer live todo dia. E, sei lá, mano. Todo dia alguém doar um, dois reais, três reais, eu consigo pagar o microfone sem problema nenhum. E, óbvio, tem o dinheiro do AdSense. Mas é muito pouco e nem todo mês eu recebo. Então, é meio complicado. Mas, enfim. Cara, esse aqui, o problema dele é que ele é todo vermelho, tá ligado? Ele não é uma RGB que troca de cor. Por exemplo, esse aqui, digamos que é neutro. Ele é meio laranjinha. Vocês podem ver que ele tem uns detalhes em laranja. E isso pra um setup que, tipo, eu gosto de RGB. Eu gosto de trocando de estilos. Tipo, a camisa minha tá vermelha, mas o microfone é vermelho. Ou então, eu tô com uma camisa azul e o microfone é vermelho. Não dá aquele contraste. Não sei se vocês me entenderam. Mas, eu já vi reviews muito bons falando dele. De vibração. Ele tem o próprio pop filter. O que é o pop filter? Ele tem essa esponinha. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Tipo, se eu tirar, provavelmente fica, fica dando o ventilador. Bata ali, faça aquele barulho de vento. Então, isso aqui é o pop filter. A maioria dos microfones tem o pop filter por fora. Pra gente colocar quando a gente quiser usar. Esse não. Esse já vem embutido dentro dele. Desculpa aí por esse barulhinho, mas é pra vocês entenderem o que é um pop filter. Ou seja, esse barulho de vento e tal, você não tem problema com esse microfone. Porque ele já tem o pop filter. E isso que deixa ele mais bonito também. Ele tem o botão de mute. É só botar o dedinho em cima, mano. Não precisa apertar nada. É touchscreen, tá ligado? As especificações dele aqui. Ele é PC, é PS4 e Mac. Enfim, mano. Ele serve pra qualquer braço. Ele já vem até com os modelinhos e tal. Mas ele é lindo, mano. Aqui, ó. Ele vem um cabo USB. Pra um tipo antigo, né. Eu não sei qual é esse tipo aqui, mas é um tipo antigo. E ele vem com um bagulhinho pra te rosquear justamente no tripézinho aqui. Tipo esse braço mecânico que eu tenho. Mas ele tem um suporte. Vocês estão vendo esse suporte aqui, ó. É de metal, mano. Um suporte de metal, já que vem, acompanha ele. E, enfim. Só elogios, mano. Ali embaixo, ele tem um modo de volume, né. Se eu tô muito perto, se eu tô muito longe. E tem vários modos também. Estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional. Tipo, se eu tô falando com uma pessoa do meu lado, eu boto pra ouvir tanto o meu áudio quanto o áudio da pessoa. Se eu tô com o meu, é o omnidirecional. Também tem o modo 360. E, enfim, mano. Tem várias... Tem várias coisas, mas... Tem esse aqui também. É a versão nova. Lançou há cerca de 3 a 4 meses. Só que essa aqui tá 300 reais mais caro. 400, né, gente. Porque tá 399. Mas qual é a diferença? Bom, primeiramente, ela não é vermelha. Ela é neutra. Neutra, pois ela é RGB. Dá pra deixar uma cor só ou várias. Só que daí sairia uma parcela mais cara. Saia 137 por mês. Eu pagaria quase 1.700 parcelado. Esse valor aqui que vocês estão vendo de 1.399 é só à vista. Galera, tecnicamente, deste modelo aqui, esse do Quadcast normal pro Quadcast S, que é esse aqui, RGB, não muda praticamente nada. O que muda, deixa eu mandar aqui pra vocês, é que agora o cabo é USB tipo C. Tirando isso, vocês estão até vendo aqui, ó, lançamento, né, porque faz pouco tempo. O suporte é o mesmo. Tudo é o mesmo. A construção é a mesma. Só mudaram o mesmo. O Pop Filter, em vez de ser vermelho, ele é meio acinzentado pra poder ficar RGB. E os elásticos, em vez de ser vermelho também, são neutros, são cinzas. Daí não, tipo, o teu setup fica mais clean e tu escolhe a cor que tu quer. Porque é RGB e tu tem um software da HyperX pra mudar essa cor. Tirando isso, é tudo a mesma coisa. Eu sei porque se vocês forem pegar as especificações, galera, é a mesma coisa. Só que por RGB é bem mais caro. Mas eu realmente tô em dúvida entre o HyperX Quadcast e o HyperX Quadcast S. Mas como eu falei, vai depender de vocês, gente. Por donate, por assistirem meus vídeos, ajudarem a compartilhar, eu vou ter que pagar literalmente gravando vídeos e fazendo lives. Mas vai ser um investimento bom, eu acho. Eu ainda tô em dúvidas. Inclusive, eu vou estar fazendo live, provavelmente, a hora que você tá vendo esse vídeo. E é isso aí, mano. Eu peço, do fundo do meu coração, que assistam todos os vídeos do canal pra gente conseguir pagar esse microfone e melhorar a qualidade de áudio aí. E comenta, mano, se tu tem um microfone melhor que esses aí. Mas esses aí são os meus chorosos. Eu sonho com eles há muito tempo. Eu sonhava já com esse aqui, ó. Esse aqui era o meu sonho de consumo, mano. Já tem um tempinho no mercado, uns dois, um ano e meio, eu acho. Só que lançou há pouco tempo este aqui. Modelo RGB. Lindo. E daí eu, tipo, mano, se eu for comprar, talvez eu compre um modelo mais novo. Depende da verba e depende de como eu vou conseguir pagar. Mas, enfim, é pra dizer que o canal, realmente, eu, né, quero investir num microfone bom. Esse aqui, praticamente, coitado, tá se entregando. Por enquanto, tá dando, né, tá dando pra fazer as lives. Enfim. E ele tem um botãozinho muito ruim, mano. Se eu botar pra trás, ele praticamente trava ou quebra. Muitas vezes já fala, Rafa, tá mudo. Sem querer eu bati nele e o botão entrou pra dentro. Enfim, galera. Esse foi, mais ou menos, um qual microfone escolher. Eu quero a ajuda de vocês. Vocês acham mais bonito qual modelo? O vermelho ou o RGB que dá pra trocar as cores? Comenta aqui, eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena pagar um pouco mais caro pra ter uma coisa personalizada e mais nova? Ou eu pago um pouco mais barato? Não sei, mano. Igual vai depender de vocês pra pagar. E era isso, então, gente. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Eu quero muito a opinião de vocês. Qual dos dois vocês acharam mais top? E era isso. Valeu, falhose e fui!